Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Madara e hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Shindolife E mano, hoje eu vou mostrar o meu combo que hoje eu utilizo para PVP, cara É um combo muito forte, na minha opinião, muito forte mesmo E muito fácil de fazer, cara Basicamente é muito fácil, mano É, tá bom Você só vai precisar de duas Genkai Ou do Sharingan do Shisui ou do Sasuke Só desses dois Eu utilizo três, mas como a maioria das pessoas Só tem dois slots Hoje eu vou usar O combo basicamente é com essas duas Genkai Shisui e Sasuke, mano Só bora Basicamente esse é o meu combo, cara Que eu uso para PVP no Arena X E no PVP é modo competitivo 1v1, tá Esse combo aqui ele fica muito forte quando se ativa a moda Ele fica tipo muito forte TR, Shisui, Shisui Caraca, rapaziada Será que ele é meu fã, mano? Esse cara, velho TR, 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 Shisui Será, mano? Será? Ó, encontramos Ó, hein, tá em primeira ainda, rapaziada Só bora, mano Ó, rapaziada É muito difícil alguém tá combando É, como é que fala? Esse Hazenga Odama Hazenga Porque não existe Genjutsu Que dura muito tempo Pra dar de acertar esse Jutsu Mas o Genjutsu do Shisui Ele é tão roubado Que ele dura, tá ligado, rapaziada? Ele dura Então é Esse que é o lado bom do Genjutsu do Shisui Que ele dura muito tempo Ele deixa o adversário preso por muito tempo, mano Caraca Oxi, eles tão fazendo amizade, cara Foi dois caras combando ao mesmo tempo Ai Tô sem Genjutsu Ah, fui preso no Genjutsu do Itachi, cara Ah, rapaziada Calma aí Vamos esperar os caras me matar Ou eles... Ah, rapaziada Eu sei que vai ter gente querendo saber Qual que é o ID da roupa, né, rapaziada? Que eu tô usando aqui do Madara E eu vou deixar aí na descrição Caso você queira, mano Eu tô até atacando os FK aqui Pra liberar um pouquinho de dano, né Ah, o cara quitou, mano Só bora, velho Ó, uma coisa muito interessante Que você pode tá fazendo É tá usando... Eita É que eu não consigo falar, rapaziada E jogar ao mesmo tempo, cara Eu não sou uma... Nossa, mano Esse negócio aqui Eu tô achando meio roubadinho Pro meu gosto, hein, velho Acertando Eu tomei bastante dano Mas é isso, cara Toma Vai tomar um daninho interessante Vem, ó Calma aí Eu esqueci de usar forte, rapaziada Já estamos aqui com 1 milhão e 600 mil de dano, cara E nem ativamos o modo, rapaziada E a gente chegou muito atrasado na partida, cara Vocês viram ali que eu fiz a introdução ainda Mano, com esse combo, rapaziada Eu fiz um recorde De 7 milhões e 400 mil de dano Com esse combo Esse combo aqui mesmo que vocês tão vendo, rapaziada Ó, a gente pode correr pra cima dele, ó Quando tá com... Nossa, será que a gente acertou? Ah, ele vai vir pra cima com... Pode vir, meu parceiro Pode vir, meu parceirinho Pode vir Pode vir Pode vir Nossa, o jogo lagando Tá lagando não, menina Ih, o cara vai vir pra cima com esse Shidor aí, mano E toma Lembrando, rapaziada Tem... Eu sei que tem uma rapaziada novata que tá chegando aí Mas o Q do Shisui e o Q do Mangekyou do Madara Eles defendem e atacam ao mesmo tempo, tá, rapaziada? Ó, chegamos a 4 milhões de dano aí Já... Olha Chegamos na média, né, rapaziada? 4 milhões de dano Chegamos atrasado ainda, velho Eu acho que se eu tivesse chegado desde o começo... Ter usado o combo desde o começo A 6 milhões eu chegava... Cês viram, rapaziada? Que não é uma... Um combo difícil Tipo assim, eu não... Eu não mostrei exatamente o combo pra vocês Porque hoje em dia, rapaziada Hoje não existe um... Um combo definitivo, entendeu, rapaziada? Mas se fosse pra me cobrar O que eu que eu usaria? O Genjuto do Shisui Depois eu usaria o Odama Hazenga Que é o que tira 80 mil de dano Porque dá tempo de você utilizar Depois a primeira skill do Taijutsu E depois eu ia combando ele, entendeu? Tipo, só no Taijutsu, Hazenga Shuriken, entendeu? Depois que cê for usando... Se cê for fazer esse combo, mano Cê for usando ele aos poucos Você vai perceber que é forte Que ele cantera a Minakaze com o modo, tá? Se cê tiver ativado Com o modo do Shisui ativado Você cantera o... A Minakaze, cara Então só bora agora, rapaziada Testar esse combo, mano Em PvP de X1, né, rapaziada? Vou mostrar aqui como... Pra vocês como que ele sobressai Mano, aqui no modo competitivo A gente encontra cara muito bom Pra falar a verdade pra vocês, cara O maluco é brabo, rapaziada O maluco é brabo Interessante esse combo dele, rapaziada A Almadara não perde não, rapaziada Relaxa Eu sou o melhor Posso não ser Mas nem minha cabeça Eu sou o melhor A plateia do brinquedo A plateia do brinquedo Abertura Só bora outro X1 aqui pra gente tá testando o melhor né rapaziada Mano o cara já começou ali já na... já na... na broderagem né véi Isso só porque eu tava testando ele Mano a... 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 a Z5... a Z5 não véi Eu esqueci o nome dessa Genkai véi A Minakam... a Minakaze rapaziada A gente countera ela Mas só quando tá com modo entendeu mano Porque enquanto a gente estiver sem modo A gente não vai conseguir counterar ela muito bem cara Pra ser bem sincero Ô cara, tá preto aí ó Nossa Alec Vencemos a primeira partida O combo desse adversário é bom também rapaziada Nossa véi, esse cara tá chato Aí ó, basicamente esse o combo tá rapaziada Pra quem quer saber aí Tá ganhamos o outro Então tá rapaziada, vou finalizando o vídeo por aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like, se inscreve no canal Se você gosta realmente, se inscreve pra dar uma força Tamo junto, é nóis, falou, fui Tchau 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 Obrigado.